Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para o segundo capítulo da história da Invemo. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. Legenda Adriana Zanotto 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 um instrumento duplo, com termômetro de óleo na parte superior e nível de combustível no inferior, mais quatro luzes espias centrais. No centro, o contagiros, com as luzes de pisca na parte inferior, e à direita, velocímetro com o odômetro total superior e parcial embaixo. Vinha com bancos revestidos em curvin, com os bancos traseiros reclináveis bipartidos, que formavam um espaço para bagagens. Ainda no painel, relógio, botões de acionamentos, rádio, entrada de ar, cinzeiro e isqueiro, juntamente com o volante de aço de três raios revestidos de madeira com buzina central, completavam o conjunto. Alguns opcionais estavam disponíveis para o Invemo Super 90, como revestimento interno em couro, para-brisa degradê e laminado, vidro térmico traseiro, bagageiro externo e cintas de couro para bagagem. Itens quase todos idênticos aos do Porsche original. Seu porta-malas era dianteiro, semelhante ao do Volkswagen Fusca. Na sua mecânica básica, vinha com chassi mecânica 1.6 do Volkswagen Brasília, com 1.584 cm³, 65 cv e 11,7 kgfm de torque brutos, alimentado por dois carburadores de corpo simples, movido a gasolina, com tração traseira, transmissão de quatro marchas e freio a disco na dianteira e tambor na traseira. Como opcional, tinha um motor Volkswagen 1.7 de 1.678 cm³, que gerava 88 cv e 15 kgfm de torque brutos, com dois carburadores Solex 32 PDS-IT de corpo simples. Tinha suspensão dianteira independente, com barras de torção e feixes, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos telescópicos. E na traseira, também independente, vinha com semi-eixos oscilantes, barras de torção, barra compensadora e amortecedores hidráulicos telescópicos. Vinha com rodas de aço de 15 polegadas, com pneus 165, e media 4,01 m de comprimento, 1,67 m de largura, 1,33 m de altura, com entre-eixos de 2,10 m. Em relação ao Porsche 356C Super 90 1964, algumas modificações foram realizadas pela Invemo no Invemo Super 90, a fim de se obter ganhos em conforto e segurança, como a alavanca de freio de estacionamento colocada entre os bancos, em vez de a esquerda, saída do silencioso no centro e não na parte inferior das garras, e vidro traseiro térmico no lugar das saídas de ar quente originais. Outro detalhe são os limpadores de parabrisa, que no Invemo descansavam do lado do passageiro e no Porsche do lado do motorista. Outros cuidados também foram tomados, como a colocação de uma aba de couro para a proteção da carroceria na hora do abastecimento, excelência no acabamento de pintura, que fazia o carro parecer ser de chapa, e diversos itens originais importados, que faziam seu criador acreditar a qualidade de construção a difícil descoberta de saber qual era o original e qual era a réplica, se fossem colocados lado a lado. Também em 1980, a Invemo participou da feira de Hanover na Alemanha, considerada a principal feira de tecnologia industrial do mundo, expondo o modelo Coupé. O modelo chegou a ser apresentado à diretoria da Porsche em Stuttgart. Lá, o carro foi comparado com o original, sendo que colocados lado a lado, só experts poderiam distinguir a cópia do original, tal a fidelidade da fabricação, que fez a Invemo obter o aval da Porsche para sua comercialização. Em abril de 1981, foi lançado o modelo conversível, o Invemo Super 90 Cabriolet, com acabamento fiel ao modelo alemão, inclusive na complexa capota forrada, que teve sua estrutura, componentes, revestimentos e finalização perfeitamente reproduzidos, sem deixar à mostra nenhuma parte de sua estrutura. A capota, quando recolhida, era protegida por uma cobertura de couro. A plataforma e a carroceria de fibra foram reforçadas para comportar os esforços de torção incidentes sobre a estrutura da versão conversível. Foi colocado um tubo retangular na parte inferior das portas, sendo que daí subia um outro tubo, em formato de U, que se ligava a um terceiro tubo de uma polegada de diâmetro, que ficava logo abaixo do painel. Um quarto tubo, este retangular, fazia o contorno do parabrisa. Outros reforços foram introduzidos na carroceria, como uma chapa na lateral traseira, onde era fixado o trinco da porta, e na coluna, junto ao estribo, para garantir uma melhor distribuição de cargas, evitando torções e rachaduras no conjunto. Seu então futuro proprietário podia acompanhar sua produção e personalizar sua unidade a seu gosto. As duas versões do Invemo Super 90 foram exportadas para a Europa, Japão e Estados Unidos. Foram fabricados cerca de 203 unidades até meados de 1983, quando os moldes foram vendidos. Legenda Adriana Zanotto Voltando a falar sobre as outras atividades da Invemo, Em 1982, a empresa intensificou o conceito de personalização de picapes, lançando a picape Chevrolet El Passo, que vinha com caçamba stepside, com paralamas de fibra de vidro salientes, grade de proteção quadriculado, com faróis duplos, grandes lanternas traseiras e persiana externa de proteção ao parabrisa traseiro. Internamente, vinha com três bancos individuais reclináveis, revestidos com tecido mescla, volante esportivo e console no teto. Para os Chevrolet Opala e Caravan, a empresa apresentou, também em 1982, um kit de para-choques pseudo-retráteis e grade com faróis retangulares, que recebeu o nome de Biarritz. Em função da parceria de longa data com a General Motors no Brasil, qualquer kit para os Chevrolés podia ser encomendado na rede de concessionárias Chevrolet, porém, necessariamente, devia ser instalado em São Paulo, no centro automotivo Invemo, para que fosse assegurada a qualidade do serviço, mantendo sua garantia. Ainda em 1982, para capacitar-se a participar de uma futura concorrência a ser lançada pelo Exército Brasileiro, a Invemo preparou o protótipo de um jipe militar de 3 quartos de tonelada para uso múltiplo, com duas portas, capota de lona e parabrisa rebatível. De concepção bastante convencional, o carro utilizava o chassi tipo escada do Chevrolet C10, mas tinha suspensão por feixes de molas, tração nas quatro rodas, freios a disco dianteiro e direção hidráulica. Foi planejado para receber três opções de motor, um Chevrolet de seis cilindros a gasolina, ou um Mercedes-Benz, ou um Perkins diesel. Em 1983, a Invemo foi vendida para a Ingeza, que de imediato passou a administrar a marca, lançando uma diversidade de produtos no mercado nos anos seguintes, que veremos no nosso próximo capítulo. Aqui finaliza o segundo capítulo da história da Invemo. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com a continuação dessa história. Até lá!